Olha, o Habitat está celebrando dois anos, eu estou ao lado do Júlio Kiper. Júlio, eu acho que o momento está muito especial porque vem agora uma nova fase, uma nova energia. E com esse mar de fundo, não tem como dar errado, né? Então, exatamente isso, nós estamos hoje tendo a felicidade de ter o aniversário de dois anos da casa. Nós abrimos ela em 2017, em dezembro, então hoje a gente está brindando os dois anos da casa, junto com a reabertura do clube. Então, todos estão muito felizes, a nova composição de sócios, está todo mundo muito feliz. E principalmente podendo brindar a Praia Brava, que é uma praia fantástica, linda, dentro desse conceito que a gente tem de viver o dia, né? Eu vim de Florianópolis, sou morador de Jureira Internacional e eu venho acompanhando naturalmente a vontade que as pessoas têm de se divertir durante o dia. São inúmeros os beat clubs lá em Floripa que já consolidaram esse conceito. Aqui em Balneário Camboriú, vocês estão muito de acordo com a tendência e com a vontade que as pessoas têm. Por que nada melhor do que se divertir durante o dia, né? Exatamente. A nossa região toda já está muito bem coberta, com todas as casas noturnas. Então, ela estava faltando brindar alguma coisa durante o dia. E nós viemos exatamente, para completar, Léo, essa parte do entretenimento do dia. Porque nós vamos ter um excelente serviço de praia, que nós faremos o atendimento desde as nove da manhã até as seis, sete horas da tarde. Nós temos também a culinária nossa, que nós estamos trabalhando agora com o restaurante Mediterrâneo, na parte de baixo do clube. E aqui na parte de cima, onde nós estamos, vai ser um sushi bar. Então, para a gente poder acolher e atender todo esse público, tanto a parte de família, a parte que quer o entretenimento, os amigos. Buscar durante o dia essa conexão das pessoas. Porque à noite a gente já está super bem servido em toda a nossa região. E por que não estender um pouquinho mais, depois da praia, trazer aqui ao clube um pouquinho do entretenimento. Que são as nossas festas que vai ter no clube, num conceito totalmente comercial durante o dia, né? Agora, o verão está chegando. Já chegou, na verdade, né? Hoje à noite tem jet lag. Os meninos estão com uma energia muito boa, como você me falou, em off. Vou testar a tua memória. Um pouquinho da programação do Habitat que vai apresentar para as pessoas nesse verão. Perfeito. A programação, nós vamos abrir agora no dia 21. Depois nós abrimos no dia 28, 29, 30, 31. Temos Réveillon também. E depois segue o calendário todos os finais de semana que nós temos do verão, até o Carnaval. Dia 21, hoje, comemorando com o Jetlag, a nossa reabertura. No dia 28, nós temos o Kekel. No dia 29, nós temos o Goken, nós temos o Flow. Dia 30, nós temos o Radiomatic, que vem fazer aqui com nós uma festa fantástica também. E no Réveillon, nós temos a Liga, né? Que vem para contemplar essa noite maravilhosa que nós estamos se preparando para todo o nosso público. E aí nós temos, na sequência, todos os finais de semana, nós temos Elefants que vem tocar aqui. Radiomatic vai tocar de novo. Nós temos vários outros artistas que vem contemplar. O M também. Nós temos vários artistas que vem contemplar aqui com nós a nossa casa. Bom, já percebi que quem comanda o Habitat aqui em Moura do Camus são todos os galãs, né? Todos os sócios gostam do entretenimento, o que é muito importante para a cidade, né? Com certeza, cara. Acho que o Habitat veio para somar ainda mais com esse clima da brava aí, né? A gente, somos todos jovens, então gostamos do que estamos fazendo aqui, conhecemos bastante do que estamos fazendo, então acho que vamos somar bastante com esse clima jovem aí do Habitat também. É a primeira vez que eu venho no Habitat, que está celebrando dois anos. Mas eu percebo que a energia está muito renovada. Vocês, entre os sócios, também entendem isso? Com certeza, com certeza. Formamos um novo time de sócios, né? A gente acabou se unindo ainda mais, alguns sócios deixaram a sociedade, então esse clima novo aqui do sócio acaba reverberando aí para o time todo, né? Então acho que estamos com essa nova reabertura aí, estamos com um clima muito legal. Olha, eu sou lá do Vodejão. Olha, já percebi que as pessoas têm muito carinho por você. Quando chegam no Habitat, há uma sinergia do público com você. Isso é muito bacana, principalmente para quem está na frente de um processo como é o Habitat, né? Com certeza. É uma satisfação ser bem acolhido por todos. A nossa preocupação é o bem-estar aqui, um lugar para as pessoas se divertirem, viver bem, vir aqui, passar um tempo gostoso. E se a gente puder contribuir, a gente se esforça para que isso aconteça. Quando você senta numa reunião com a moçada mais nova, você com um pouco mais de experiência, eles te abastecem de uma vontade de viver, de um olhar diferente, Vodejão? Não tenha dúvida. Eu agora mesmo estava falando para um outro jovem aqui, a satisfação que eu tenho, eu um pouquinho mais maduro que eles, sentar com eles diariamente, semanalmente, mensalmente e ver a vontade de eles crescerem, voarem. E eu também acabo ficando mais novo no pensamento e com a experiência para direcioná-los. É muito gostoso. Gente, eu sempre digo que a vida é feita de bons contatos, né? E a gente hoje está aqui em Itajaém, em Balneário Camboriú, no Habitat. Por causa da Nara. Nara, você sempre foi uma pessoa de muitas boas conexões. E eu acho que o seu trabalho hoje está muito bem recompensado com uma turma de peso que está construindo uma história linda no urbanismo de Santa Catarina, né? Eu falo sempre que o grande sentido da vida é tu ajudar a melhorar a vida das pessoas. E se isso for uma conexão, é para isso que eu vivo, para conectar. E hoje, na Volcão Urbanismo, eu tenho certeza que aqui a gente vai transformar várias vidas através do urbanismo, né? Conectando pessoas, conectando vidas e, com certeza, transformando a vida de quem estiver usufruindo desse espaço. Você me mostrou aqui nos bastidores em off esse trabalho incrível que a Volcão está desenvolvendo em Santa Catarina. São quatro lugares, me recordo. Navegante, Joinville, Porto Belo... E Itajaí. O que as pessoas vão, a partir de agora, começar a ouvir e entender desse trabalho que é inacreditável e que você tem muita experiência para passar para esse projeto, né? Com certeza é o planejamento de morar, trabalhar, estudar e se divertir e ter uma vida completa, ter mais tempo para a família, ter mais tempo para os filhos. A gente fala que é resgatar a simplicidade do viver bem, é trazer as pessoas de volta para a rua, para brincar, para conviver. E isso transforma. Então, com certeza, também vai ser um boom, eu digo, na parte de urbanismo mesmo para os empresários, porque entendendo o que a Volcão vai fazer, com certeza, eles vão ter, a experiência vai vir melhor e eles vão trabalhar melhor para isso também. Então, eu acredito que a Volcão, ela vai trazer um impacto também para empresários e para pessoas que têm construtoras. Sempre aquele prazer de encontrar a Paulinha. Paulinha, você tem uma energia, cara, você chega e domina, isso é uma coisa sua, a gente percebe que não é nada forçado, isso é uma coisa que não se explica, apenas se sente, né? É tipo o Interplay, né? Não se explica, se sente. É que você só me encontra aqui em Santa Catarina, quando eu estou aqui em Santa Catarina, a minha energia muda. E é que você joga em casa. Ah, eu adoro esse lugar, né? Tanto tempo que eu vim para cá, tanto tempo de festa boa, virei de dia em Santa Catarina, comecei a escutar música eletrônica em Santa Catarina, tudo, Santa Catarina é um marco na minha vida. No nosso último jantar, a gente falou um pouco sobre, em off, sobre o projeto do Jetlag, que é uma coisa que tomou uma proporção muito grande, que virou um fenômeno, que criou um grande monstro na cultura do Brasil. E você falou que é um projeto que você tem muito carinho, muito apreço. Você no início imaginava que isso fosse acontecer ou realmente as coisas foram naturalmente tomando essa proporção? Então, cara, a gente, foi muito engraçado. Eu já achei o que aconteceu em Floripa, né? Era carnaval de 2012, eu toquei sozinho no café, e aí era a inauguração do Dona, lá em Jurerê, e aí tinha me convidado para tocar, então o line-up era Kiko Franco, que organizou o line-up, Thiago Mansur e eu. E eu saí do café e fui direto lá para o Dona. Daquele jeito. É, aquele jeito, você sabe. Cheguei lá, tal, não sei o que. E aí, quando eu cheguei lá, eu cheguei, Kiko, qual é o line-up? Ele falou, cara, não sei, como é que o Thiago, vê quem quer tocar primeiro, tocar depois, tal. Não sei o que. Aí o Thiago falou, cara, vamos fazer um back-to-back, eu e você. Aí foi super legal, a gente voltou para São Paulo depois do Carnaval. E aí, falamos, cara, vamos montar, tentamos montar alguma coisa junto, né? Montamos. A primeira data do Jetlag foi em Floripa também, né? Foi em... no Confraria. No mesmo ano, a gente fez os 5 anos de Green Valley, olha que loucura, né? A gente fez o... o aniversário do Green... 4 anos. O aniversário de 4 anos do Green Valley. E assim, então quer dizer, Santa Catarina está super, super marcante, assim, na nossa trajetória. Realmente, Jetlag hoje, né? Fora do Brasil, a gente fez hoje, esse ano, uns 4, 5 shows fora do Brasil já. Então quer dizer, graças a Deus o Jetlag não ficou só aqui, só em São Paulo. Foi o Brasil todo. Quando você chega num lugar como esse, com a idade de dois anos, que tem um conceito que é muito bacana em Santa Catarina, que é a festa que inicia de dia e que termina ao anoitecer. Esse movimento, que não é o movimento do Brasil, é um movimento mundial, você sabe muito bem disso, o quanto é importante, né? Cara, eu adoro o Sunset, né? Eu sou um cara apaixonado por Sunset. Eu adoro festa de dia. Eu acho que festa de dia você tem uma energia muito legal, né? Aí você não sai lá às seis, sete horas da manhã da balada, meio louco, acorda de ressaca, perde o dia inteiro, não tomou sol, não foi na praia. Eu adoro balada que começa cedo, começa assim, tipo, sete, oito horas da noite, vai até meia-noite, uma hora da manhã. Aí você sai com o meu negócio, vai pra casa dormir. Eu adoro, tipo, festa. É minha primeira vez aqui no Habitat, não tinha vindo na inauguração anterior. Dei uma olhada aqui, meu, tá demais o lugar, parece. Tá lotado hoje, né, que é a reinauguração. Então, estamos preparados para fazer um set bem legal aí pra vocês. Tchau, tchau.